Xbox 4K custando 4K, Osama Bin Laden era gamer otaku, orgias em Assassin's Creed Origins e muito mais. Tudo isso agora no resumo do final de semana do Central Point. Já tem um tempo que a Rocksteady vem dando indícios de um novo game do Superman e parece que agora os rumores deram uma ressuscitada. Segundo um usuário do 4chan, a revelação seria feita na revista Game Informer justamente com o game ilustrado na capa. Vamos lembrar que nada disso foi confirmado e que tudo num passo de rumores. Porém, vamos recordar que o estúdio está mesmo trabalhando em um projeto que fará as pessoas pirarem como já comentamos aqui no Central Point. Seria então um jogo do Homem de Aço da DC? Seria no mínimo interessante, não é não? Você, LOLZero que está meio desatualizado, fique sabendo que a Riot Games revelou um teaser com a nova campeã que parece uma cruz de Aurelion com a Rapunzel da Disney, toda colorida e cheia de glitter. Zoe será a nova campeã de League of Legends. Tem cara que vai ser o capeta pra aprender a jogar, isso sim. Zoe lançará na atualização 7.23 do LOLzinho. Aproveite e vá conferir a última live deste domingo que a gente comentou bastante sobre ela. Se lembra que comentamos que o Xbox One X chegaria em dezembro por essas bandas brazucas? Pois então, a Microsoft anunciou a data e o valor de sugestão do console, que é a partir de 15 de dezembro, pela bagatela de R$4.000,00. Nem fodendo! A pré-venda do aparelho começa amanhã, terça-feira, dia 7, nas grandes redes de varejo. E durante o período, a edição especial Project Scorpio também estará disponível. Vocês já podem começar a vender o rim e as cornes de vocês, que até o Natal, talvez, dá tempo de você adquirir essa belezinha. Já comentamos que em breve a primeira DLC de Destiny 2, Curse of Osiris, será lançada. E dessa vez, a Band revelou que fará transmissões com explicações, focando-se em diferentes temas da expansão. Serão três transmissões, sendo elas sobre a história, no dia 15 de novembro, formas de jogar, em 21 de novembro, e equipamentos novos, em 29 de novembro. Até o momento, não temos informações sobre onde serão transmitidas, mas conforme atualizações, informaremos aqui na central. A expansão Curse of Osiris, lança em 5 de dezembro, para o Destiny 2. O eSports brasileiro trará novidades com Call of Duty World League entrando em cena no ano que vem. A princípio, serão realizados os dois torneios, o CWL 2K no Brasil, nos dias 10 e 24 de fevereiro, para ser determinados participantes do circuito nacional, que irá ocorrer nos dias 16 de março e 13 de abril. A equipe vencedora poderá participar do Last Chance Qualifier para competir em um lugar entre os Top 32 da Liga Mundial de Call of Duty 2018. Reúna os seus esquadrões, preparem suas armas e bora competir, meu povo! A primeira coisa que se pensa quando ouvimos o nome Osama Bin Laden, provavelmente é terrorismo, armas, guerras, torres caindo ou mesmo coisas do gênero, correto? Mas já pensou em lembrar-se do antigo líder da Al-Qaeda como um otaku gamer? Segundo a lista de arquivos no computador de Bin Laden que a CIA divulgou, ela estava repleta de emuladores e cópias piratas de Army Man 2, New Super Mario Bros, Final Fantasy VII, Resident Evil e até mesmo animes como Naruto, Bleach, Devil May Cry e até alguns vídeos brasileiros tirados do YouTube. Nossa, mas não é que o Osama tinha um senso de humor no final? Agora, se você acha que hoje vai ter uma notícia mais bizarra, que um Osama Bin Laden otaku se prepara que a próxima vai ser de arregaçar. Já estávamos cientes de que Assassin's Creed Origins seria inovador, incluindo NPCs tendo praticamente vida própria. E você pode levar essa história de vida própria bem a sério. Alguns destes NPCs criam rotas, levando uma vida de acordar, sair de casa, interagir, trabalhar, comer, enfim, uma rotina própria. Mas acredite, alguns têm um gosto pra lá de peculiar. Estando completamente livres de controles humanos, quatro NPCs se juntam pra fazer homorgia. Infelizmente, você como Bayek é impossibilitado de entrar na casa e desfrutar do ato, mas você pode testemunhar como um bom voyeur. Por que raios da janela está aberta e onde diabos a Ubisoft estava com a cabeça pra fazer easter egg, ninguém sabe. Só sei que... tá aí. Enfim, meu povo, pra mais notícias do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. E pra mais notícias relacionadas ao que você mais gosta, é só checar os Central Points diários. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até mais.